Hotel com benefício de hóspede da Disney, com transporte para os parques, sem taxa de resort, com micro-ondas e 15 minutos andando de Disney Springs. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, aqui do VPD, trabalho aqui com a Rê. Se você assiste os vídeos do canal, já deve me conhecer, se não, muito prazer. Hoje eu tô aqui num hotel, logo de cara eu já vou explicar pra vocês que eu tô com um pouco de dificuldade de falar o nome desse hotel, tá? Então eu vou falar do jeito que eu sei. Eu acho que é assim que fala, se não for eu já peço desculpas. Mas é o The Drury Hotel. Ele fica aqui na região de Disney Springs, numa área super, super privilegiada, perto dos parques. E pelo pouco que eu já vi desse hotel, ele tem benefícios muito legais. Primeiro eu vou mostrar o quarto e depois vou mostrar as áreas comuns desse hotel e tudo mais e falar um pouco mais sobre os benefícios, se vale a pena, se não vale a pena e quais os fatores que você tem que levar em consideração pra saber se esse hotel funciona ou não pra você. Logo na entrada já tem esse armarinho, que tem uma tábua de passar e um ferro escondidinho ali. Um cofre eletrônico, os bons. Um dos benefícios aqui já tá aqui, que eu falei, que é o micro-ondas. Não são todos os hotéis em Orlando que tem micro-ondas. Esse aqui tem, opa, ó, tá limpíssimo o micro-ondas. Às vezes eles ficam com cheiro, né? Mas esse tá limpinho. Aqui tem frigobar, olha, novíssimo também. Uma cafeteira, uma pia, tá fora do banheiro. Tá vendo, ó? Eu tô nessa primeira área aqui da entrada. E aqui, virando, fica o banheiro. Então aqui tem uma outra pia. Então dá pra duas pessoas se arrumarem de manhã naquela correria pra chegar cedo no parque. Achei um espelho bem bom, bem grande, bem iluminado. A pia também dá pra espalhar um monte de coisa. Pia, nichos embaixo, um secador, que parece bem ok. Já vi piores. Toalhas e olha que coisa boa, gente. Sem banheira, sem cortina, do jeito que a gente gosta, de verdade. Aí tem uns produtinhos aqui. Chuveiro, que parece bem potente. Banheiro bem com cara de novinho, né? E aqui, o quarto. Eu peguei o quarto com cama king size, mas também tem a opção de quarto com duas camas queen. E umas outras suítes aí, maiores até, mais camas, que acomodam mais gente. Mas a maioria dos quartos desse hotel é ou cama king ou duas camas queen. Tomadas, USB, USB-C. Tem este abajur. Uma gaveta bem funda. Um espelhão. Um lugar pra você colocar mala. Deixar a mala aberta, que eu acho bem legal. Uma escrivaninha. Mais tomadas. A TV. Uma TV boa, grande. Já vi que dá pra ligar o streaming que você quiser. Um móvel com várias gavetas. As gavetas também são bem fundas. Bem funda, bem grande. Ele tem carpete. O carpete tá bem limpinho. E aqui essa, sei lá, esse espação aqui. Essa salinha. Com as janelas enormes. Eu amo janela grande. Eu amo vista. Tudo bem que assim, não é a vista para o melhor lugar. Temos ali, olha, não sei se dá pra ver, mas tem uma obra ali. O belíssimo estacionamento do hotel. Ali é um outro hotel de Disney Springs também, que é o Double Tree. Enfim, gente, um quarto básico. Esse hotel, o Drury, ele é uma rede de hotéis. São hotéis econômicos, mas mais upscale, assim. Então, são hotéis econômicos melhores. Ele é novinho. Ele é bem grande. A torre é bem alta. Eu tô no 14º andar. Ele é bem grande. Tem duas torres. Quando eu vim fazer check-in, o atendente, que foi super simpático, super querido, ele falou que todos os dias tem um negócio chamado kickback. Da 5h30 às 7h30, você pode comer à vontade no buffet que o hotel oferece. Todos os dias o seu estadio. Não só no primeiro dia, nem nada. Não é uma cortesia inicial. Todos os dias você pode comer no buffet. Não sei o que que tem nesse buffet. Vou dar uma olhada. Mas eu acho assim, pra quem tá querendo economizar... Eu sei que é um horário que a maioria das pessoas tá no parque, mas, por exemplo, você vai tirar um dia pra fazer compras, pra curtir o hotel que tem piscina e tudo mais, ou pra passear em Disney Springs. É uma refeição a menos na sua viagem que você vai ter que se preocupar, que você vai ter que gastar. Também tem popcorn and soda, ou seja, tem pipoca e refrigerante. Todos os dias das 4h da tarde às 8h da noite, você tem pipoca e refrigerante liberado. Eu achei muito legal. Não sei se realmente é algo que vale a pena. Eu sei que também não é um horário que tá todo mundo no hotel, mas pra quem tiver, eu acho que é uma coisa super legal. E no seu primeiro dia, na sua primeira noite, você tem direito à bebida alcoólica grátis. Então, das 5h30 às 7h30 também, junto ali com o kickback, eu tenho direito a 3 drinks. Que até eu falei 3 pra uma pessoa. Enfim, eu nem bebo, gente. Nem bebo muito. Esse hotel tem café da manhã incluído. Não é tão comum, assim, nos hotéis de Orlando. Nenhum hotel da Disney inclui café da manhã. Nenhum hotel da Universal inclui café da manhã. E da região de Disney Springs, desses good neighborhoods, esse é o único que inclui também. É uma baita economia. Tanto de tempo, quanto de dinheiro. Comer no parque é caro, tomar café da manhã também é caro. E você perde um tempo ali, as primeiras horas de parque, que geralmente o parque tá mais vazio. É um baita de um benefício você ter acesso ao café da manhã todos os dias do seu estadia. O café da manhã, ele começa às 6h da manhã, vai até às 10h todos os dias. Ou seja, dá pra tomar café, sair cedinho e ainda pegar a early entry, que é, sem dúvida, um dos melhores benefícios que hóspedes da Disney tem. Pode parecer besteira que essa meia horinha vai fazer alguma diferença no seu dia, mas ela vai fazer uma super diferença no seu dia. Na hora que os não hóspedes chegarem no parque, você já vai estar lá. Você já vai ter ido numa das atrações mais concorridas. Então, assim, é uma economia de tempo enorme. Todo o seu dia vai ser mais tranquilo, porque você já vai ter eliminado algumas das maiores filas logo no começo. Então, esse é, sim, um benefício que vale muito a pena. O café da manhã, ele começa cedinho justamente pra que você consiga sair a tempo de chegar antes da early entry e estar lá ali na boca do gol pra entrar na hora que começar a early entry. Outro ponto muito legal desse hotel. Assim como os outros hotéis, tá, de Disney Springs, da região de Disney Springs, esse hotel tem transporte pros parques. Não é o mesmo transporte que um hotel da Disney tem. Um hotel da Disney, claro, o transporte é muito mais recorrente. De 20 em 20 minutos sai ônibus pros hotéis, ou alguns hotéis tem monorail, tem skyliner, enfim, tem barquinho. Aqui é ônibus, tem bastante horário, tá, tanto de ida quanto de volta. Não precisa reservar, eles só falam que é bom chegar com uns 10 minutinhos de antecedência, porque é por ordem de chegada. Tem ônibus também pra Disney Springs e pro Typhoon Lagoon, que é o parque aquático que tá aberto agora. Nesse momento, o Blizzard tá fechado. Um ponto importante pra falar sobre esse transporte. No Magic Kingdom, o transporte dos hotéis da Disney vai te deixar na porta, praticamente, do Magic Kingdom. Ele vai te deixar muito pertinho já da catraca pra entrar. Os hotéis da região de Disney Springs e alguns outros hotéis que tem transporte, eles vão te deixar no TTC. É o mesmo lugar que se você for de carro, você vai estacionar no TTC, e de lá você vai pegar ou a ferry ou o monorail pra chegar ali naquela região, perto das catracas, que é onde o pessoal que chega dos hotéis da Disney já desce. É chatinho? É chatinho. Porque na volta, às vezes, tá cansado, tem que pegar balsa ou monorail e tal. Mas assim, gente, é um transporte de graça. Pra quem não vai alugar carro e vai fazer os quatro parques, a Disney já é uma baita economia. Então, eu acho que é um benefício legal, sim. É um transporte mais recorrente que outros hotéis. Tem hotéis que não são Good Neighborhood da Disney, que tem transporte. E assim, gente, às vezes é uma furada. Fala lá, ah, é transporte pros parques. Mas você vai ver, é transporte pro Epcot, 10 e meia da manhã, e aí de lá você pega um transporte, um ônibus pros outros parques e tudo mais. É transporte, mas não é, né? Porque você perdeu já várias horas de parque pra usar esse transporte. Aqui não, é realmente assim, tem transporte desde uma hora antes da Early Entry. Dá pra chegar pra Early Entry, dá pra chegar tranquilamente. Você tá perto dos parques, é um transporte que vale a pena, é um transporte diferenciado. E assim, também qualquer coisa, ah, perdi o transporte, você pega um Uber ou um Lyft, você tá bem mais perto dos parques do que se você tivesse lá na International Drive ou em outra região. Agora eu vou descer, vou lá ver como que funciona essa tal da pipoca de graça. E aí eu volto pra contar como foi minha estadia aqui, o que mais que eu descobri lá embaixo. E aí vou mostrando um pouquinho do hotel pra vocês. Ó, que eu falei que tinha refrigerante e pipoca de graça. Então tá tudo incluído, tem café, tem chá, pode pegar à vontade. Tem também o buffet das 5h30 às 7h30. Tem um monte de comida. Vou fazer check-out daqui a pouquinho. Vocês estão vendo que, olha, o sol mal nasceu. E eu já até tomei café da manhã. E tô indo já já pro parque aproveitar a Early Entry. Mas antes eu queria falar algumas coisinhas. A cama é bem confortável. O chuveiro também é ótimo. Tenho nada a reclamar, ar-condicionado. Não é um quarto barulhento, assim. Ontem eu fui andando até a Disney Springs. Deu 14 minutos caminhando até lá. Então um caminho super tranquilo. Do café da manhã. O café é ótimo. Eu fui cedo. Eu cheguei lá, era 6h30 pra tomar café da manhã. Então assim, tinha muito lugar vago. O ambiente é enorme, cheio de mesa. Cheio de estações pra pegar a comida. Tinha bastante opção de pão. Tinha fruto, iogurte, cereal. Várias opções de ovo mexido. Panqueca. A máquina pra fazer o waffle do Mickey. Eu se estivesse hospedada por uma estadia mais longa. Tomaria café da manhã todos os dias ali tranquilamente. Outra coisa que eu não falei antes. Sobre estacionamento. O hotel cobra estacionamento. Então isso é uma coisa pra você levar em consideração. Quando você for escolher o hotel. Por exemplo, os hotéis da Disney. Apesar de serem um pouco mais caros. Os hotéis econômicos da Disney. Eles não cobram estacionamento. Então se você quiser ajuda pra escolher o seu hotel. Pra saber o que vale mais a pena pro seu caso específico. Ah, eu vou alugar carro, não vou alugar carro. Onde que eu fico? Preciso disso, daquilo. Quero tal benefício. Conta com a gente lá no VPD Travel. Que é a nossa agência de viagens. A gente vai ficar muito feliz de poder te ajudar com isso. A gente trabalha com um monte de hotel aqui de Orlando. Os da Disney, da Universal. Então conta com a gente. Entra ou pelo QR Code aqui que vai aparecer na tela. Ou mandando um e-mail pra gente no reservas. Arroba VPD Travel.com A gente vai adorar ajudar você com todas as suas dúvidas do seu planejamento também. Falando de preço. A média de preço desse hotel fica entre 150 e 200 dólares. Já com todas as taxas. Vai depender de lotação, da época, do canal. Onde você vai fechar seu hotel. Esse é um valor inferior ao valor que a Disney cobra. Na enorme maioria dos seus hotéis econômicos. Raramente você vai achar uma promoção com um valor um pouco menor. Ou nessa faixa. Como sempre pesquise. Veja qual a melhor opção. Mas essa é a média de preço das diárias aqui no Drury de Disney Springs. Outro ponto sobre o Drury. Ele é bem concorrido. Não é sempre que você vai encontrar um monte de diário disponível aqui. Porque assim, ele é um hotel novo. Ele tem todos esses benefícios. Se você quer se hospedar aqui. Reserva com um pouquinho de antecedência. Porque ele é mais concorrido que os outros hotéis da região de Disney Springs. Então, levando em consideração que ele é um hotel que oferece transporte para os parques da Disney. Tem o benefício da Early Entry. Que é um benefício de hóspede da Disney. Que ele tem micro-ondas. Café da manhã incluído. Não cobra taxa de resort. Fica super bem localizado. Pertinho de Disney Springs. Perto dos parques da Disney. Para mim, ele é um hotel que eu acho um ótimo custo-benefício. Gostei muito de ficar aqui. E ficaria novamente. Do vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Drury Hotel. Eu gostei bastante da minha estadia aqui. E se você quiser ver mais vídeos como esse. Conta para a gente quais hotéis você quer ver aqui em Orlando. O que mais você quer ver no canal. Curte esse conteúdo. Manda para alguém que vai vir para cá. Para a gente saber que vocês estão gostando dos conteúdos. E depois a Revolta e eu também. Com mais vídeos e mais dicas. Tchau. Tchau. Tchau.